Entra na minha casa, entra na minha vida Você sabia que o seu testemunho de fé em Jesus pode salvar o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, a sua empregada, o seu vizinho, o seu amigo? Essa é a terceira verdade que aprendemos com o segundo milagre de Jesus citado por João em João capítulo 4, versículo 46 ao versículo 54 A verdadeira fé em Jesus salva a nossa família Gostaria que você lesse comigo o versículo 53 e o versículo 54 de João capítulo 4 Veja Entendeu? Pois o Pai, que era aquela hora mesmo em que Jesus lhes disse O teu filho vive e creu em toda a sua casa E creu em toda a sua casa Versículo 54 E Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia A verdadeira fé em Jesus, ela é desenvolvida Começamos crendo em Cristo para receber um milagre Para receber uma cura E Jesus desenvolve a fé dentro do nosso coração Até chegar ao último estágio A entendermos que a fé também, ela é salvadora Veja como a fé do oficial do rei, ela se desenvolveu No primeiro ponto, ele cria que Jesus era apenas um operador de milagres Mas quando Jesus confrontou ele dizendo Se você não vê sinais e prodígios, você não crê E isso fez com que ele desenvolvesse essa fé dentro do seu coração E ele crê em Jesus e isso leva ele a pedir pela segunda vez Desce a Cafarnaum, senão meu filho vai morrer A fé do oficial do rei, essa fagulha de fé Ela se desenvolve e ele chega a esse segundo estágio Esse primeiro estágio que é Desce a Cafarnaum, senão meu filho vai morrer E o segundo estágio da sua fé Foi que ele teve fé suficiente para crer em Jesus Quando Jesus falou Vai que o teu filho vive Ele creu verdadeiramente na palavra de Jesus E obedeceu e desceu para Cafarnaum Para ver o milagre que já tinha acontecido No mesmo instante que Jesus tinha falado As palavras vai que o teu filho vive E o terceiro estágio da sua fé Foi que o seu testemunho de fé em Jesus Levou que toda a sua casa Não só o seu filho, também a sua esposa Mas também os seus criados Creram em Jesus Porque viram e ouviram o relato de fé Que aquele oficial estava tendo em Jesus Cristo O evangelista João, no capítulo 4, versículo 53 ao versículo 54 Afirma que esse oficial creu ele e toda a sua família Quando esse oficial chega na sua casa E vê o seu filho que estava à beira da morte Está vivo, com saúde Esse homem não se contentou em ficar com aquela boa notícia Nos leva a crer que esse homem Quando chegou na sua casa Ele abraçou seu filho, abraçou sua esposa Ele abraçou os seus servos E ele começou a contar como tudo tinha acontecido Começou a falar de quem era o Jesus de Nazaré Quem era o Deus que tinha curado o seu filho Então, diante desse testemunho Diante desse relato Que ele coloca diante do seu filho Diante da sua esposa E diante dos seus servos Você vê que o texto diz que Ele e toda a sua família Creu em Jesus Cristo Por isso que eu te digo que O seu testemunho de fé em Jesus Pode levar o seu filho A sua esposa O seu esposo O seu amigo O seu vizinho A crer em Jesus Porque quando começamos a falar Daquilo que Deus tem feito na nossa vida A pessoa não olha somente para nós Não olha somente para aquilo que foi realizado na nossa vida Mas ele começa a ficar curioso A começar a querer descobrir Quem é esse Messias Quem é esse Jesus de Nazaré Que faz milagres Que cura Que liberta Que salva Então nós direcionamos Essa pessoa Para a pessoa certa Que é Jesus Cristo E é isso que esse oficial do rei faz Ele crê primeiramente Em Jesus Ao ponto de pedir Uma segunda vez que Jesus Desça a Cafarnaum Para curar seu filho Ele crê por uma segunda vez Ao ponto de Crer na palavra E obedecer a palavra de Deus E ir para a casa da Cafarnaum E quando chega em Cafarnaum Ele começa a compartilhar Essa Essa crença Essa fé Com toda a sua família E o texto afirma que Toda a sua família Foi Foi salva O oficial Teve alguns passos Que ele precisou seguir Para alcançar Esse milagre Na vida do seu filho Primeiro Ele se Humilhou Porque dentro do contexto Judaico E dentro do contexto também Das leis românticas Jesus poderia ser preso Por aquele homem Mas ele Pensando numa Dimensão terrena Ele tinha Maior poder Que Jesus Mas ele Se humilhou Ele foi Diante do Mestre Pedir auxílio Então esse É um sentido De humilhação Esse alto Funcionário público Esse homem De status Sociais Que tinha dinheiro Que tinha fama Ele se humilha E vai até Jesus Pedir ajuda Em segundo lugar Esse homem Poderia perder O seu ofício De oficial do rei Porque As relações Entre Jesus E Herodes Não eram Muito boas Eles eram Uma espécie De inimigos Entre si Porque Herodes Pensava Que Jesus Ia usurpar O seu reino Então ele Corria também O risco De perder A sua patente Mas ele Arrisca Ele arrisca Perder a sua patente Na busca Da salvação E da cura Do seu filho Em terceiro lugar Esse homem Foi persistente Ele não pediu Só uma vez Para Jesus Ele pediu Duas vezes Ele pediu Duas vezes Em quarto lugar Esse homem Obedeceu Ele foi Obediente Quando ouviu A palavra De Jesus Vai E que teu filho Vive E em quinto lugar Ele demonstrou Fé Em Jesus Cristo Confiando Na palavra De Jesus Mas a pergunta Que fazemos aqui É como que Tudo isso Se aplica A nossa vida Como podemos Aplicar isso No nosso dia a dia É isso aqui Que eu quero Compartilhar com você A partir deste momento O texto Nos ensina Que O criador Da família Que é Deus Ele não quer Que somente O marido Somente a esposa Ou somente O filho Seja salvo Ele quer Que toda a família Seja salva Ele quer Que as famílias Sejam unidas Então Jesus Ele quer Que as famílias Tenham felicidade Em si Porque se Jesus não cura O filho Daquele oficial Aquela família Ia passar Pelo momento De tristeza Mas Jesus Vê que Ele faz com que Essa família Novamente Sinta alegria Dentro do seu lar E quando Jesus Entra na nossa Família Entra na nossa História Não estou dizendo Aqui que não Teremos desafio Pela frente Teremos sim Muitos desafios Mas Teremos paz Teremos alegria Teremos salvação Então Jesus Ele ama As famílias E ele quer Que todas As pessoas Sejam salvas E eu faço Uma pergunta Aqui pra você Quantas vezes Você tem orado Pelo seu esposo Ou quantas vezes Você tem orado Pela sua esposa E você Pai E você Mãe Quantas vezes Você tem orado Pelos seus filhos Pela salvação Dessas pessoas É importante Que você seja Como esse oficial Do rei Você interceda Não só Pela cura física Mas também Pela cura espiritual Pela salvação Do seu marido Pela salvação Da sua esposa Pela salvação Do seu filho Cristo Quer Me salvar Para que você Fale do seu amor Também Para a sua família Romanos Capítulo 10 Versículo 17 Diz que A fé Vem pelo Ouvir Ouvir A palavra De Deus E a palavra De Deus Ela testemunha De que Jesus É o filho De Deus Que ele é O próprio Deus Em carne E que ele é Poderoso Para nos salvar E salvar Também a nossa família Então Cristo Nos desafia A não nos calarmos A não nos envergonharmos Do evangelho Mas falarmos Das suas grandes maravilhas Para todo mundo E assim Estaremos Cumprindo a nossa missão De proclamar O evangelho Da salvação O evangelho Que liberta E que cura Então queridos Aprendemos Com esse Segundo milagre De Jesus Pelo menos Três verdades E eu vou repetir Aqui essas três verdades Para que você possa Assistir os outros vídeos Também compartilhar Se inscrever No canal E deixar Aí o seu like Para fortalecer Aí o nosso conteúdo Então a primeira verdade Que aprendemos é A fé superficial Em Jesus Não recebe milagres João capítulo 4 Versículo 46 Ao versículo 48 Segundo A fé verdadeira Em Jesus Recebe milagres João capítulo 4 Versículo 49 Ao 52 E a terceira verdade A fé verdadeira Em Jesus Salva a nossa família João capítulo 4 Versículo 53 Ao versículo 54 O nosso desafio é Crer em Jesus Para ver o milagre Acontecer em nossa vida E em nossa família E em nossa família É a terceira люди Para ver o milagre ao longo prazo Desc diagnóstico É tudo isso itar É tudo isso Mas e ja Ótimo As As Plus As